E uma boa pedida pra você que procura a telefonia convencional ou celular, Betel é uma grande dica. Na parte de telefonia convencional, eles facilitam pra você até 24 vezes, você pode optar em 6, 12 ou 24. Agora, com relação a telefonia celular, eles têm tanto aparelho, só o aparelho, e tem também aparelho com linha, certo, Badim? Sim, saiu a sua carta, vem, remendador autorizado Motorola e Ericsson. Habilitamos com o melhor preço. Consulte os outros e depois vem e nos procure. Agora, o forte da Betel, vou fazer de novo aquela promoção que fiz algumas semanas atrás que estourou de vender. DPC 650 em 4 vezes sem juros. 4 parcelas de? O preço que eu tinha no PT 550, tô lançando nesse aparelho novo. 4 parcelas de R$ 6,73. Olha aí, é o preço à vista que ele tá dividido em 4 vezes. Se optar pelo Ericsson, agora você fala. O Ericsson, esse aqui, olha, é o top de linha H320 da Ericsson, 4 parcelas de R$ 7,48. O preço à vista que eles estão divididos em 4. O preço à vista é 4 vezes. Divido até 10 vezes, mas aí com pequeno acréscimo. Ok. Eles têm pager também, tem esse aqui, Motorola. Por quanto vocês vão fazer, Badim? Esse R$ 179 que também faço em até 3 vezes com pequeno acréscimo. É só vir e conversar. É só vir e conversar. PowerNet, tá? Remendador autorizado Motorola também. Promoção na Betel durante a semana, de segunda a sexta, das 9h às 7h. Plantão aos sábados nas duas lojas, de 9h da manhã até às 5h da tarde. Avenida Ibirapuera, 2064, em Moema, em frente à igreja de Moema, tem estacionamento. Embaixo, no 11º andar. Certo. E Alameda Jauaperi? Sim, que é a segunda paralela Ibirapuera. Se você não quiser pegar a elevadora, Alameda Jauaperi, número 205, telefone é 575-8444. Daqui da Ibirapuera, telefone é 549-973. E este aqui é o departamento de vendas da Betel. Venha conhecer, aproveita e fecha o negócio. Música